A paz e Deus com todos, bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Tereza Cristina, sou brasileira, casada, e registro a minha rotina e meu dia a dia aqui na Espanha, na região da Catalunha, juntamente com meus três filhos e meu esposo. E essa semana eu gravei um pouquinho da nossa rotina, gravei levando as crianças na escola, as nossas idas ao supermercado, ao mercadilho, que é a filha de rua, e gravei o máximo que eu pude para vocês, porque eu faço tudo pelo celular. Eu gravo, edito e ainda uso o celular para deixar a Alice aqui distraída, para que eu possa fazer as coisas dentro de casa, né? Porque com três crianças a gente tem que arrumar alguma forma de distrair essas crianças. E hoje eu quero enviar uma paz de Deus especial para a Diana Toste. Deus te abençoe grandemente pelo carinho e por sempre estar aqui conosco. E essa semana esfriou, esquentou, o tempo está bem diferente aqui na nossa região. Veio uma frente fia repentinamente aqui para a nossa região. Estava bastante quente, né? Começou a nossa primavera quente, depois veio o frio novamente. E também chegou várias atrações na cidade, vai haver a feira de abril. E vários eventos já estão chegando, né? Já está aumentando o turismo aqui. Como nós moramos aqui a beira-mar, a cidade já está recebendo bastante turistas. E nós moramos bem pertinho de Barcelona, de trem dá em torno de uns 40 minutos. Então aqui nessa região recebe bastante turista. E também, para quem quiser pesquisar, nós moramos aqui na província de Tarragona. Nós moramos aqui a beira-mar, né? Tem várias praias muito bonitas aqui, tem salou. E assim que o calor voltar, nós vamos aproveitar aí para levar as crianças para passear e mostrar um pouquinho da região aqui da Catalunha para vocês. E vamos para o vídeo! Bom dia! Iniciando mais um dia por aqui, né, Juan? Juanzinho já tomou banho. Já cambiou a lapanha, né, Juan? A panha, a fralda. Está tudo gostosinho, tudo bonitinho. Agora a mãe vai dar banho na Alice. Cuida da Alice, depois de uma café. Tá bom? Você fica quietinho aqui? Você está com a barriga de ceia? A barriga está ceia? Você está com essa barriga ceia? É, é? E o Juanzinho já dormiu novamente. Ele é bonzinho, olha. Mama e dorme. Mama e dorme, né, Juanzinho? E agora eu vou terminar de fazer as coisas de casa, né, Alice? Ajudar a mamãe a limpar a casa? Vamos limpar as coisas, né? Para a gente fazer janta. Não, assisti desenho. Assisti desenho, filha? Você está comendo uma tatapalha, filha. Acabou de almoçar. Bom dia, Juan. Você está querendo falar, Juan. Você está querendo falar com três meijinhos. É, Juan? Você está tão bonitinho. Muito bonitinho, né, Alice? Olha, Alice. Está enorme. E a Alice está aqui fazendo a merenda, né, Alice? A merenda da tarde, né? Aqui em catalã fala como? Fala, pessoal. Rainz. Rainz. Que que é isso, bebê? Que que você está fazendo, hein? Já está querendo ver tudo, né? E ele gosta de ficar assim. É bom para estimular, né, Juan? E dá para chupar mim também. Olha. Já começa a levantar a cabecinha. E olhando tudo, né, bebê? Você deixa ali que passa bastante tempo assim, né, Juan? E agora aprendeu a chupar o dedo. E a mão. A mãozinha, né, Alice? Nós estamos aqui. Só admirando o Juanzinho. Nas evolução dele, né, Alice? Na evoluçãozinha. Na evolução dele. E está todo mundo aqui, sentado no sofá, né? Até o Juanzinho. Juanito, né, Juanito? E a Alicinha assistindo desenho em catalã. Não, é o que você está assistindo? Ursitos? Ocitos? Ocitos. Ocitos, o que é osso? Fala para o pessoal o que é osso aqui. Ocitos é... É urso. Se chama... Fala osso. Ah, tá. Ocitos. Hum, diferente, né, Alice? Tem que explicar. O pessoal não sabe, né? Tem gente que não entende o que você está falando. Né, Juan? Logo, logo vai ser Juan falando aqui em castelhano. Estão com fome? Estão com fome já? Não, mãe. Eu quero comer... O que você quer comer, Alice? Hum? Fundir. Fundir, Alice? Meu Deus, Alice. Hoje não, né, Alice? Se comer fundir todo dia, não pode. Fundir... Não é saudável. Frutas pode comer todo dia. Mas chocolate... Chocolate não, né, Juan? Só de vez em quando. E agora nós vamos comer tâmara com morango. Na gravidez eu comi tanta tâmara. Aqui é baratinho, pessoal, que vem do Marrocos, né? Então tâmaras aqui, que se chama dátil, é bem barato. E é gostoso comer com morango. Sim. A Abraão está aprendendo a comer hoje, porque... As crianças não gostam, não, de coisa boa, não. Né, Abraão? Mas não é gostosa? Tem gosto de quê? Fala pro pessoal. Fala de açúcar. Tem gosto de... Marmelada. Parece com a goiabada, um doce. E é gostoso comer com morango, porque o morango é ácido. E azedinho aí fica mais gostoso. Faz uma misturinha pra você ver. Na gravidez eu comi tanta tâmara, pra ver se ganhava logo. O Juan veio nascer em 41 semanas. Diz que acelerava o parto, não acelerou nada. Demorou quase 10 meses pro Juan nascer. Agora vamos tomar um café da tarde. Vem, vem pra mesa. Vamos pra mesa. Dá o Juan aqui que eu vou segurar o Juanzinho. Pra gente tomar o café da tarde. O lanchinho da Alice tem que fazer até desenho, né, Alice? Pra comer. O que que é isso aí? Uma boca, um olho e um nariz. Agora vamos lanchar, né, filha? Bom dia, pessoal. É, filho? Vamos lá no mercado com a mamãe? Vamos? Você quer ir, Juan? Você quer ir, Juan, pro mercado? Quer? Você já quer falhar, Juan? Você ainda não fez três meses, Juan? Você só faz três meses dia 24 de abril. Não. É? Ah, então tá. Então vamos passear, né? Vamos pôr uma roupinha? Você acabou de tomar banho. Tá todo seroso. Você tá muito seroso. É? E já quer falar, né? Acredito nisso não, viu, Juan? Agora vamos lá no mercado, né? Hoje eu comprei um brócolis diferente, né, Alice? Eu sempre vejo. Qual que é esse brócolis? É menina. É menina, né? Que o outro é menino. O outro é árvore. Essa aqui é a menina de florzinha. É. E o sabor é o mesmo, né, Alice? É uma delícia. Bom dia, pessoal. Fala pro pessoal. Fala, Juan. Essa semana você vai fazer três meses. Né, Juanito? Tá grande. Tá ficando grande. As roupinhas estão perdendo tudo já. Você tá usando roupas de seis meses, Juanzinho. Esse olhinho seu irritadinho, você tem uma irritação no olho desde quando nasceu, né, filho? Fica sempre vermelhinho ao redorzinho do olho. E os médicos dizem que é normal só limpar com água. Água mineral, mãe, tá limpando. Mas tem dia que acorda assim, né? Eu acordei, mãe. Acabei de acordar, o olhinho tá um pouquinho mais irritadinho. Deixa eu ver. Umas bolinhas. Será que é alergia a alguma coisa, Juanzinho? Hein? Agora a mamãe vai cuidar da casa, né? Os irmãozinhos estão na escola e a mamãe vai fazer as coisas em casa. Eu sou bonzinho, pessoal. Eu sou bonzinho. Eu sou bonzinho. Né, filho? Eu fico bonzinho, obedeço a mamãe o tempo todo. Eu não soro. Só quando eu tô com a barriguinha vazia, né? Agora você quer ficar só assim, Juanzinho? Num colinho da irmã, né? Ô, meu Deus, Ju. Hoje esfriou um pouquinho, né, Juan? Não, filho, cuidado com ele. Filho, deixa deitadinho assim, tá? Ele não pode sentar muito ele não, porque ele é muito novinho ainda pra sentar, tá bom? Né? Mas a mamãe vai ficar aqui olhando pra vocês. Né, bebê? Hoje tá 15 graus, abaixou um pouco a temperatura, porque a gente tá na primavera ainda. Calma, irmãzinha, calma. E ele gosta, né, filho? De ficar assim no seu colo. Ele gosta. Ô, mamãe. Quando que eu faço carinha? Quando que eu faço carinha? Ele ri. Ele ri, né, quando você fica fazendo carinha pra ele, né? E já estamos aqui no Carrefour, comprando frutas, morango. Um e vinte e nove hoje, a caixinha. A banana tava um e quarenta e cinco, agora está um e nove. Olha que preço bom. Vamos levar já, né, porque são... Amanhã já não tem mais. Eu gosto de usar esse sabão em pó. Esse aqui de cinquenta lavagem tá custando seis euros. E esse de vinte e sete lavagem, três euros e vinte e cinco centímetros. Eu achei ele muito bom. Tira toda a mancha das roupas das crianças. Principalmente pra lavar as roupas de creche, de escola, que suja muito. Todo dia. O mozinho tá aqui dormindo. O mozinho gosta de dormir. De passear. Sai fora de casa, ele dorme. Comprei algumas coisinhas. Agora eu vou pra fila, pragar a conta, ir pra casa fazer o almoço. E ainda tem que buscar as crianças na escola. A Liz tá aqui na escola dela hoje, né? Mostrando aqui os trabalhos. São Jorge, né? Do Drac. Olha a flor. Deixa eu ver. É a princesa, né? Olha que legal, a Liz. Feito de papel, olha. Simplesinho esse material. Ali tem mais. Vamos mostrar mais pro pessoal esse trabalho aqui, em exposição. Olha esse aqui, o dragão. Feito com papel. De caixa de ovo. E aqui tem mais, a Liz. A escola aqui é gigante, gente. A escola linda. A escola da Liz. E o Abrão estudou na parte de baixo, né, Abrão? Olha esse. Ficou lindo, hein, a Liz. Com a florzinha na mão. E com a bandeira ali da de Coniche, ó. Essa é a sala da Liz. Estamos aqui esperando pra fazer a reunião. Olha que legal. Sala enorme, os brinquedinhos que eles trouxeram. E ali põem as mochilas pro lado de fora. Mostra pro pessoal, Liz, a sua sala, Liz, ó. Uma cocina, igual que a Liz tem. Acabou a reunião e, gente, aqui em frente da escola estão fazendo umas casas aqui, olha. Não tinha nada disso aqui, né, Abrão? Era tudo vazio aqui, tudo com piscina. Não tinha nada nesse terreno. Esse terreno era vazio. Ano passado, olha que lindo, daqui pra cá. Que casa linda. Vamos pegar esse carro e vou embora pra casa. Já tá esquentando, né, a Liz. Logo, logo tá chegando o verãozão. Parece que tá, menina. A professora disse que na escola a Liz não fala nada. Muda. Entra muda e sai calada. Pegar a professora em casa, fala mais que uma tagarela. Gente, olha o que colocaram aqui no lixo. Vou mostrar pra vocês o que o pessoal joga fora aqui. Um pé de porco, um pernil, aquelas pernonas, sabe? Pra inteirar só. Praticamente inteira. Colocou aqui pra alguém que queira levar. Gente, carne de porco. Pessoal, aqui. Estranho passar, que eu cheguei na estação. Tô voltando pra casa da minha caminhada. O Anito tá aqui dormindo dentro do coche, né, Anito? E o pessoal joga muito aqui. No Natal o pessoal ganha de presente e não gosta. Coloca do lado a baçura pra quem queira levar as pernas. De pernil. Aqui eu já vi perna custar 400 euros. A mais barata é 50 euros. Isso no Brasil custa uma fortuna, né? Pata negra. Ramon aqui. Fala Ramon. Que o pessoal come muito. Aqui direto a gente vê isso pelas baçuras. Baçuras e lixeiras. Pelas lixeiras aqui da Espanha. E agora tô indo pra casa. Tô chegando em casa já. Minha caminhada são 8h30 da noite. Tá chegando o verão. Primavera. Aqui na Espanha. Bom dia. A Ruan já tomou banho, acordou cedo. Aqui ele acorda junto pro papai. 7 horas da manhã, né, Ruan? Tomou o banhozinho. E agora a Alice vai levantar. O Abraão já tá ali tomando banho também. Pra gente tomar café e ir pra escola. O que que foi? Você quer cola? Você acabou de encher a barriguinha. Todo bonitinho. Ó. O que foi? Você não quer ficar no carrinho? Esse carrinho tá ficando pequeno pra você já. Só que você só tá com 3 meses pra você ficar sentado ainda, né? Tá bravo? Tá com sono, né? Vamos dormir um pouquinho mais? Enquanto a mamãe dá café pros irmãozinhos. Vamos. E no passe de mágica, ele dormiu. E já estamos aqui em frente à escola, esperando abrir o portão pra buscar a Alice. Felipe e Abraão. Vamos sentar ali no parquinho, né, Ruanzinho? Ruanzinho tá aqui comigo. Daqui a pouco vai ser o Ruanzinho que vai tá brincando aqui nesse parquinho. Aqui em frente tem uma barraquinha de café, que vende café. O pessoal fica esperando sentado ali, tomando um cafezinho. Eu vou sentar no banco ali pra esperar abrir o portão que eu cheguei hoje muito cedo. E saímos da escola e já estamos aqui na feira de seguros de calaféu. Vamos ver as novidades, as promoções. Eu amo melancia. Você quer melancia, Alice? Eu amo melancia. Ah, você ama? Então vamos ver se tá na promoção. Nós temos melancia hoje aí na feira. E essa feira tá vazia agora. E vamos ali pra parte de frutas. Fica mais à frente, né, Alice? Tá. Roupas de um euro, dois euros, quatro euros. Três euros, duas por cinco. Roupas de bebê. O melhor horário pra vir aqui é das dez até as uma. Depois que eles começam a fechar tudo, que duas horas fecha. Duas horas para, pra sexta, pro almoço. Vamos sair daqui e entrar na parte das frutas, que é ali dentro. Ali dentro é só onde vende frutas. Vamos lá. Vem frutas, legumes, verduras. É bom pra comprar cebola, porque aqui é cebolealho é barato. Nozes, morango. Vamos ver o quilo do morango, quanto tá custando. Semana de São Jorge aqui. Na Espanha. E agora é a semana de comprar flores e muitas rosas. Tem que presentear a amada com a rosa. Olha o tamanzão do pimentão. Olha o tamanzão do pimentão, Abrão. Cinco euro o quilo. Tá muito cheio agora. E vamos ali comprar churro pras crianças. Não, a chocolateria. Churreria. Churreria Hernandes. Aqui ninguém tem mania de comer pastel. É churros. Vamos ficar aqui na fila. Olha como legal. Como que é legal o churro daqui, né? Só que é diferente dos do Brasil, né, Abrão? Não tem o mesmo gosto, não. Agora vem o chocolate. Vamos misturar dentro. E agora vamos comer churros com chocolate. Essas crianças não é acostumada a comer assim, não. Gostou, Alice, do churros com chocolate? Nós estamos usando tudo, né? Olha o quilo da melancia. 79 cêntimos. Vale a pena vir na feira. Olha a pernona de ramoio. Ontem eu achei lá na rua, lá na bassura. Aqui no Natal a gente viu uma enterona. Só que eu tava passando com pressa e eu não filmei, né? Essas pernonas aí de porco. Ramon. Custa aí 50 euros. Só uma patinha dessa. Agora vamos comprar morango. As crianças comeram churros. Agora vamos comprar morangos e verduras. Eu vim sem carrinho, eu tô sofrendo aqui. Com o ranzinho no braço. Né, Juan? E agora nós estamos se arrumando, né? Vou arrumar as crianças. E nós vamos pro aniversário da minha amiga. Vamos fazer uma noite no fundi. Vamos levar umas frutas, banana, morango. Pra gente comemorar os 40 anos da Silvia. Coração! E agora nós vamos pro curso de jovens no segundo escalapeu. Devagarzinho, filha. Alice, isso é Alice. Que tem que atravessar aqui na passadeira, Alice. Vamos, olha aí, ó. Vamos pra passadeira, vamos. Vou atravessar. Aqui em frente tem um hotel lindo. Vamos lá, na passadeira. Vamos lá. E eu com o ranzinho. Vamos congregar. E eu com o ranzinho.